História de Portugal Monarquia Constitucional O Movimento Republicano As origens do republicanismo em Portugal podem rastrear-se até ao tempo da Revolução Liberal e dos seus ideólogos radicais. Entre 1848 e 1851, estes indícios adensaram-se, devido à influência da Revolução Francesa de 1848 e como uma forma de protesto contra a maneira brutal como a monarquia liquidou a patuleia com a ajuda de tropas estrangeiras. Os factos mais importantes deste primeiro surto republicano português foram a publicação dos jornais A República e O Eco dos Operários, os primeiros jornais republicano e socialista, respectivamente, que foram publicados em Portugal e a publicação dos estudos sobre a reforma em Portugal, em 1851, por José Félix Henrique Snogueira. Estes acontecimentos eram apenas simpatias ideológicas de pequenos grupos pioneiros que tiveram pouca repercussão popular. Só à volta de 1870 é que o republicanismo apareceu como uma grande opção para o problema político português, pois foi só nesta altura é que se acharam reunidas as condições externas e internas. O exemplo europeu com o estabelecimento da República Espanhola em 1868 e a Francesa em 1870. A existência de uma geração de universitários politicamente preparada, formada num período prolongado de paz e, portanto, saturada da mesma e uma pequena classe média em extensão, sobretudo nas grandes cidades. A única coisa que os republicanos portugueses desejavam era a mudança de pessoal e de estilo político que resultaria da implementação da República. Esta era apenas uma aspiração e não um projeto nacional programado. Os monárquicos sabiam disto e acusavam os republicanos de não terem um programa que alguns dos últimos, que eram mais lucidos, reconheceram este facto, mas ao mesmo tempo pensavam que não poderia ser de outra maneira. Em 1905, Basílio e o Teles, um republicano convicto, escreveu o seguinte Com que direito perguntam ao Partido Republicano por um programa? A monarquia em Portugal tem sido isto, a incompetência, o impudor, a opressão. Estes três artigos de fé compreende-se que não houvesse não um acto de caridade a contrapor por homens que não viam ideias a combater, mas a tentar-os a punir. A demolição sumária do regime. Sem se dar conta, Teles revelou neste certo o ponto fraco do movimento. Homens que não viam ideias a combater. Os republicanos não viam as suas ideias porque estas não divergiam muito das monárquicas. Capital, propriedade, liberdade, pátria e nesta altura havia quem tivesse ideias muito diferentes. O operário suíço José Pé Fontana, conhecido em Portugal como José Fontana, que teve um papel importante no primeiro movimento socialista português, explicou que no seu país havia república, mas isso não melhorava obrigatoriamente a condição do trabalhador. Para ele, a questão não era mudar o regime político, mas o económico. Porém, os republicanos não quiseram ir por esse caminho e desde cedo que a propaganda republicana se afastou de questões estruturais da sociedade portuguesa. Esta decisão não foi cínica, mas necessária, devido à força dos setores que serviam de base para o movimento. A seara republicana foi semeada pela regeneração e foram as camadas recém-burguesas ou próximas de se tornarem em tal nascidas do fontismo e da estabilidade da regeneração que serviram de meio acústico aos argumentos republicanos. Estes últimos não eram complicados, eles eram, fundamentalmente, o patriotismo e o anticlericalismo. A primeira grande onda de propaganda republicana aconteceu no terceiro centenário da morte de Luís de Camões. Os republicanos tomaram a iniciativa e transformaram o poeta num vulto tutelar da república. Esta ideia veio de Joaquim Teófilo Braga, um professor de literatura portuguesa no curso superior de letras e para ele, Camões representava a pátria e simbolizava a república. As comemorações foram faladas em todo o país. A cerimónia mais importante foi a homenagem da nação representada por carros alegóricos à estátua do poeta. À frente vinha o carro dos bombeiros voluntários que, com risco de vida, impediam que o fogo devorasse a propriedade. A seguir, um galeão dos descobrimentos, com cruzes de Cristo e velas ao vento. Depois, o carro do comércio e da indústria, que não mostrava operários nem máquinas, mas um arco do triunfo. O carro mais sensacional de todos era o das colónias, completo de troféus de armas africanas e asiáticas e de ídolos selvagens de atitudes estranhas e extravagantes. A realização pertenceu a columbano Bordal Pinheiro, o maior pintor português da época. Seguia-se ainda um grande castelo gótico, com uma homenagem à antiga cavalaria portuguesa e, depois, vinham os heróis do futuro, alunos da escola militar. Conceitos como povo, progresso, máquina, ciência e obras públicas não figuraram no desfile, porque o partido falava a língua mais facilmente compreensível. O anticlericalismo era o outro elemento da propaganda republicana, mas, ao contrário do patriotismo, este diminuía os adeptos do movimento. Este elemento não era bem aceito entre a gente da província e as mulheres, mas os republicanos não se podiam afastar dele. Ele foi herança do jacubinismo de 1820 e era a consequência da atitude filosófica dos mentores do movimento. O principal representante do positivismo em Portugal era Teófilo Braga e foi ele o presidente do primeiro governo republicano. O anticlericalismo era o positivismo militante. Os representantes do Estado Positivo viam no clero, ou seja, os representantes do Estado Metafísico, adversários perigosos. E foi esta contradição teórica, mais do que necessidade prática, que levou ao conflito entre a Primeira República e o clero católico, logo, em 1910. em 1890, o descontentamento provocado pelo ultimato marcou uma nova etapa na popularização do ideal republicano. O governo, e em especial Dom Carlos II, foram responsabilizados e a cedência ao Reino Unido foi considerada uma traição à pátria, nascida da corrupção, porque supostamente o rei e o seu séquito estavam feitos com os britânicos. A força do patriotismo forneceu poder à causa republicana e no ano seguinte do ultimato, a 31 de janeiro, instalou uma revolta republicana no Porto. Esta foi reprimida e deu à causa da república os seus primeiros mártires. Até 1910, o desequilíbrio entre as forças monárquicas e republicanas foi diminuindo. As forças monárquicas eram constituídas pela hierarquia administrativa, o clero, os proprietários, os oficiais, a gente da província e a alta burguesia. E as forças republicanas eram constituídas pelos intelectuais, os jornalistas, os tutantes, os sargentos e pela pequena burguesia. O jogo político português foi perdendo o crédito. O rotativismo foi se desgastando e muitos aperceberam-se que ele não resolvia problema nenhum. Até quase ao seu fim, a monarquia respeitou as regras de um liberalismo aberto e manteve a liberdade de imprensa. Mas os jornais republicanos intensificaram os seus ataques e tiveram um papel decisivo no descrédito e no derrube do regime. em 1907, Carlos tentou anular a marcha dos acontecimentos e escolheu o caminho da ditadura. O governo foi entregue a João Franco Castelo Branco, um político com ideias progressistas compatíveis às do monarca. Os republicanos e os dissidentes do Partido Progressista, os últimos sendo liderados por José de Alcuin, aliaram-se com o objetivo de derrubar a monarquia. Porém, os líderes do movimento foram presos a 28 de janeiro de 1908. Poucos dias depois, um acontecimento que nenhum dos partidos políticos prevêu mudou por completo a marcha dos acontecimentos. A 2 de fevereiro, membros da Carbonária, uma organização secreta, assassinaram Carlos e o seu filho mais velho e herdeiro da coroa portuguesa, Dom Luís Filipe. As responsabilidades do regicídio nunca foram completamente esclarecidas, mas é quase certo que a Carbonária agiu por conta própria, sem a aprovação do diretório do Partido Republicano, pois este opunha-se a ações violentas. A morte do rei teve consequências políticas decisivas, porque ele, o seu prestígio no exército e a sua popularidade com o povo, eram os únicos pilares da monarquia portuguesa. João Franco, que foi considerado por Dom Manuel II como o responsável pelo atentado, foi demitido e a linha adotada foi a da acalmação. Esta era uma ação descompressora, baseada na cooperação e reconciliação dos partidos monárquicos, porém, rapidamente se voltou à agitação prévia. Manuel, durante os quase dois anos que reinou, foi obrigado a mudar de governo sete vezes. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição. e sigam-me Obrigado.